Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos falar da bermuda Nike Wovan 3.0 Beleza? Pra você que tá navegando aí nos aplicativos Pô, tô querendo uma bermuda Nike Achei esse modelo, gostei Pô, mas como que é esse modelo? Queria ter uma ideia melhor de como é esse modelo Porque principalmente bermuda As fotos dos aplicativos É complicada, né? Pra ter uma noção boa de como é a bermuda Pelas fotos é complicado Então é sempre bom Ter vídeos informativos aí dos produtos Ou até mesmo filmagem simples Pra você tá tendo uma ideia melhor de como É o produto, beleza? Dá uma navegada aí no canal Tem outros vídeos pra você tá acessando Tem do Adidas Breaknet Nike Revolution 5 Vários vídeos aí Pra você tá vendo a qualidade dos produtos E se você gostar, se inscreve no canal Deixa um like aí pra gente Nesse vídeo e nos outros Que ajuda a gente a crescer aí no YouTube E ajuda o YouTube a distribuir os vídeos, beleza? Então Eu vou mostrar aqui a bermuda pra vocês Eu comprei na Centauro Essa bermuda Tá? Aqui o elástico, né? Vou começar pelo elástico Mais ou menos dois dedos O elástico Nike Aqui por dentro do elástico Aqui Ela tem essa Esse corte, essa costura, né? Aqui ela tem Esse detalhe Pra melhorar a mobilidade Melhorar Quando você faz o movimento De caminhada De corrida Ou até mesmo no seu dia a dia Você quer usar um produto confortável Ela tem esse 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 corte aqui No final dela, beleza? Aqui tem o logo, né? Refletivo No final dela Comprimento dela 59 centímetros Tá? Eu não paguei esse valor aqui Eu paguei 84 reais Nela No aplicativo da Centauro Ela é 100% Poliéster A gente sabe que Bermuda Geralmente É Nesse Nesse material Vai durar Vai aguentar Lavagem Né? É um produto Um pouco mais Mais tranquilo Confortável Aí pra você Tá usando Então Assim O GG dela Eu posso falar Porque essa é GG O GG dela É um tamanho bom Tá? Pra você aí Que é um cara grande É um GG bom Vai servir legal Beleza? Eu não gosto de bermuda Muito curta Eu gosto pelo menos Do joelho No joelho Se for um pouquinho Pra cima Até beleza Um pouquinho pra baixo Mas na altura Do joelho Mais ou menos Muito pra cima Do joelho Não acho Eu particularmente Não gosto Beleza? Então Esse é o produto Pessoal Seguinte Qualidade Ótima Essa bermuda Ótima Qualidade Beleza? Então Tá visto aí Beleza? Mais uma vez Se você gostou Se inscreve no canal Sempre vai ter review De produto Sempre vai ter Conteúdos legais Pra você Vlogs Enfim Beleza rapaziada? Tá aí Fiquem com Deus Até a próxima Tchau